A sentença foi escrita no próprio tribunal, por Pilatos, e copiada mais de três vezes por aqueles que lhe estavam atrás. Enviaram vários mensageiros, porque alguns dos documentos precisavam ser assinados por outras pessoas. Não me lembro se esses documentos faziam parte da sentença ou se eram outras ordens. Contudo, foram também alguns desses documentos levados a lugares distantes. Havia, porém, ainda outra sentença, escrita por Pilatos mesmo e que lhe provava claramente a duplicidade, pois tinha teor totalmente diferente da sentença que pronunciara. Vi como a escreveu contra a vontade, com um espírito atormentado e um anjo irado a dirigir-lhe a mão. Esse documento, de cujo conteúdo tenho apenas uma lembrança vaga, dizia mais ou menos o seguinte. Compelido pelos sumos sacerdotes e o sinédrio, e ameaçado por uma iminente insurreição do povo, que acusavam Jesus de Nazaré de agitação contra a autoridade, de blasfêmia e de desprezo da lei judaica, exigindo-lhe a morte, entreguei-lhes o mesmo Jesus para ser crucificado, não tanto movido pelas acusações, que em verdade não achei fundadas, mas para não ser acusado perante o imperador de favorecer a insurreição e negar justiça aos judeus. Entreguei-o porque lhe exigiram com violência a morte, como transgressor da lei, e com ele dois ladrões, já antes condenados, cuja execução fora adiada por maquinações dos judeus, porque queriam que fossem executados junto com Jesus. Nesse documento, pois, escreveu o malvado um relatório totalmente diferente. Depois escreveu ainda a inscrição da cruz em três linhas, com verniz, sobre uma tabuinha de cor escura. O documento em que Pilatos desculpava a sentença foi copiado várias vezes e enviado a diversos lugares. Os sumos sacerdotes discutiram ainda com Pilatos no tribunal. Não estavam contentes com a sentença, queixando-se, sobretudo, porque tinha escrito que eles haviam exigido o adiamento da execução dos ladrões para que fossem executados com Jesus. Contestaram também o título de Jesus. Queriam que escrevesse que se declarou rei dos judeus, e não simplesmente rei dos judeus. Mas Pilatos perdeu a paciência, tratou-os com arrogância e gritando furioso. O que escrevi fica escrito. Ainda insistiram, dizendo que a cruz de Jesus não devia ficar mais alta que as dos ladrões. Era preciso, porém, fazê-la mais alta, porque, por um erro dos operários, ficaram a mais curta parte acima da cabeça, não cabendo o título escrito por Pilatos. Esse protesto contra o alongamento da cruz era apenas um subterfúgio para evitar a inscrição, que lhes parecia injuriosa. Mas Pilatos não cedeu, e assim foram obrigados a alongar a cruz, adaptando-lhe uma peça de madeira a qual se pudesse fixar o título. Assim, concorreram várias circunstâncias para dar à cruz aquela forma significativa que sempre lhe tenho visto, isto é, com os braços um pouco elevados, como os galhos de uma árvore, os quais, ao sair do tronco, se estendem para cima. Tinha a forma da letra Y, com a linha do centro alongada por entre os braços. Os dois braços eram mais finos do que o tronco e estavam embutidos neste, sendo os encaixes reforçados de ambos os lados por uma cunha fincada por baixo. Como, porém, o tronco acima da cabeça, por um erro, tivesse saído curto demais, para se fixar bem visível a inscrição de Pilatos, foi preciso ajustar mais uma peça ao tronco. No lugar dos pés pregaram um pedaço de madeira para os sustentar.